E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, mano, eu vou tá reagindo aí a uma gameplay insana Que foi o primeiro nook no localizar e destruir aí no COD Model of Air 2, mano E isso daí é insano porque, cara, localizar e destruir não é um modo que rola muito esse tipo de coisa E aí o YouTube acabou me recomendando aqui o vídeo, cara E eu falei, mano, tem que fazer um react disso E quem fez essa proeza aí foi o Boekei Piz aqui Já tem um tempo, inclusive, ó, esse vídeo já tá com 44 mil views E já tem um mês que ele fez Porém, eu tinha que fazer um react O YouTube recomendou aqui e eu tinha que fazer um react Porque esse cara, eu já conheço ele há um tempo, ele faz live na Twitch Mas ele começou o canal dele no YouTube aí recentemente E já tá pegando números absurdos Olha os views aqui que ele tá fazendo E o canal dele tem apenas 3 mil inscritos Então é um cara que joga muito, começou a fazer vídeo agora E tá trazendo vídeos de gameplay sensacionais E hoje eu vou tá reagindo a essa fera Vou tá deixando o canal dele ali na descrição pra quem não conhece Dá uma passada lá pra dar uma força E é isso, manos Deixa o likezão aí nesse vídeo se curtir Se for novo, chegou agora Se inscreve aqui Rola vídeos e lives todos os dias De tudo do COD Multiplayer Então não vai faltar conteúdo pra você Se inscreve aí E bora lá pra esse react Bom, e a gameplay que eu vou fazer o react é essa daqui, né Peguei o primeiro nuke no mundo ali No Search to Destroy No MW2 E bora ver o que ele fez Porque, mano Pegar nuclear no Search to Destroy É meio complicado Porque Primeiro É Search to Destroy Então não é um modo de respawn Você só tem umas vidas ali Específicas na partida do time inimigo Que são 6, né Então 6 vidas por cada round Então segundo meus cálculos aqui Ele precisa no mínimo matar o time inteiro inimigo Os 6 Tem que torcer pra atar os 6 Ninguém quitar E ele matar os 6 5 rounds, né Que é 5 vezes 6 30 E aí seria o nuke Isso tudo sem morrer, né Então Fazer 30 aqui sem morrer já é difícil Mas são muitas variáveis O seu time não pode matar tanto Porque senão Não vai ter outros caras pra você matar, né Você vai ter que matar ali, ó O time mate dele matou já o começo Você não pode morrer Igual todo nuke Você tem que fazer a partida durar mais, né Então, tipo Possivelmente Ele vai ter que dar alguns rounds Pros inimigos e tudo mais Então é Não é tão simples assim, sabe Não é nada simples Pegar um nuke no Search to Destroy Mesmo se a sala for fácil Porque Em mínimo erro Você Perde E ele não começou Ele não No primeiro round Ele já não matou Todo o time Ele pegou ali apenas 4 kills Das 6 É muita coisa, né Mas ele pegou 4 kills das 6 E agora ele leva mais um ali, mano O cara tá bem, bem, bem Recuado ali no embate Ele tá fazendo a festa, né Mano Meteu o flunk ali E só sobrou mais um Esse daí ele levou todos? Acho que esse daí ele Daí ele levou todos Ele ainda não usou o Vant Ainda tem isso também, né Se você usa o Vant Só vai ficar naquele round Então, tipo O Vant avançado E os Vant Nem ajuda tanto assim Quanto no modo de respawn também, né Então Mais uma coisa Que deixa muito difícil Ele não pegou essa kill ali Ele levou 4 kills Nos dois primeiros rounds E ele precisa de mais 22x Tem muito round disponível É, os caras vão ter que fazer round agora Senão ele não tem como Não tem como ele pegar esse nuke, né Mas ele vai ter Que torcer aí Pro Pro time dele tomar uns rounds Ultimate já levou 3 kills nesse daí Sobrou 2 Agora situação V2 Aí de clutch Ele dá o Vant É bom, é bom, né Usar o Vant no clutch Ele acha que é a melhor forma Aí eu acho que ele vai dar o round Pros cara Ou não Ele vai levar Ele viu Já viu o cara ali Ele tem que dar o round Pros cara, véi 10 segundos Ele é defensivo Pra tentar pegar o cara O cara plantou na alfa Será que você É, ele pode pegar essa kill aí E deixar a bomba explodir também Pra durar mais Pegar um nuclear No seu x-destroy É muito complicado Vocês estão vendo Quantas coisas eu tive que pensar Que pô Que ele tem que fazer ali Que tipo, sei lá Tu não se preocupa tanto assim Quando tá fazendo É Um nook normal Tá ligado Um nook no modo normal Então tipo, é Precisa se preocupar Com muito mais coisas Não errar de nem Uma única vez E pronto Caraca, essa sala aí tá Tá boa também Ah, mas isso daí é bem Bem no início do jogo, né Ainda tava travado No level 55 Ainda nem tinha saído A primeira season, né Esse vídeo tem mais de um mês É que eu ainda não tinha feito o react Aí me recomendou agora E eu falei Ah, vou fazer o react Mas é também Bem Já tem um bom tempo Que saiu esse vídeo aí dele Chegou bem na primeira semana Do jogo mesmo Os primeiros vídeos Pegou o advanced UAV O BoiKpis é um cara Que eu já conheço Ele desde o COD Vanguard, né Não, desde o COD Cold War Eu acho Ele Sempre a live dele Na roxinha Me recomendavam Aí eu acabei conhecendo O canal dele Por conta disso E esse ano Ele começou o canal No YouTube E mano É insano, cara Ele já fez vários vídeos Insano Esse foi o primeiro vídeo Que ele trouxe pro canal Ele já fez outros vídeos Ali insano Então o cara já chegou Com o pé na porta No YouTube Pra quem não conhece Vai estar aí na descrição Como eu disse E se tiver aí no canal Que parecia aí Nesse vídeo BoiKpis You are a beast, bro Your gameplay Is insane, man A daí Ele já pegou 14 kills Essa daí Ele nem conseguiu levar Todo mundo Mas tá 2x2 Então tipo A partida vai durar mais E eu acho que ele tem Um vante avançado ainda Ou não O vante avançado dele sumiu Ali Ele não passou ainda Uma bomba agora Mano, tipo Sei lá Acho que Eu nunca nem tentei Eu já vi vários caras Que pegaram nuclear No CSU Destroy Tipo Se eu não me engano Tinha caras que fizeram isso No MW 2019 Que eram específicos De CSU Destroy Também Mas mano Sei lá Eu não sou muito fã De jogar CSU Destroy Que eu gosto de ficar Pegando muita kill E aí CSU Destroy Não é muito pra mim Jogo quando tem algum campeonatozinho Assim Por ser um modo do competitivo É sempre quando tem Os campeonatos do multi Tem que jogar Nem que tá fonezão Mas assim Jogar no Open Lobby Eu nunca Nunca fui muito de jogar SND no Open Lobby Não Então Esse é o tipo de nook Que Meu Vocês jamais vão ver aqui no canal Porque é um modo que eu nem jogo Acho que o máximo Que eu já peguei diferenciado Foi no Contra Todos Tipo Eu já peguei duas vezes Nuclear no Contra Todos E aí no resto Foi em modos normais Tipo Mata-mata equipe Dominação Zona de conflito Isso daí Que boa Todo ano rola Agora Em modos mais complicados Que eu fiz Foi o do Contra Todos Que aí é 30 kills E aí tu tem que pegar As 30 kills certinho Não pode Não pode matar nenhum Com streak Não pode morrer Nenhuma vez também Então É difícil Mas cara Eu sinto que o nuke No Sust Destroy É muito Muito mais complicado Perder um pouco De qualidade E aí já tá 21 kills Sorte dele Que o time dele Também não tá matando Nada É o que eu disse Tipo São muitas Muitas variáveis Você não pode errar O seu time não pode matar Os rounds tem que durar Os seus streaks Não te ajudam tanto Então cara Sinceramente É bem Bem mais complicado Do que no Contra Todos Porque tipo No Contra Todos Quando eu fiz No Black Ops 4 No início contava os streaks Eu fiz com os streaks E depois eu fiz normal Mas Foi um pouquinho difícil Porque não tinha Vante avançado lá Mas tinha uns especialistas Que era o BOP Agora no Cold War Foi bem de boa Porque aí tinha a granadeira Tinha o pistolão Sabe E eu nem usei a granadeira Eu usei só o pistolão Mesmo lá da Sarah Peguei 10 kills com ele E aí o Vante avançado Já acabou Sabe Peguei o Vante avançado Fiquei ali Usei o streak Bem Pou Acabou já a partida Sabe Agora no Sust Destroy Mano Não dá pra mim Eu Eu fico impressionado Com essas coisas assim Tipo Nukes de Snipers Ou Nukes É Assim Desse jeito São coisas que me impressionam Porque são coisas que eu nem Mano Sei lá Eu não consigo Sinceramente Aqui honestamente Eu não consigo Então eu pago O maior pau Pra esse tipo de gameplay Diferenciado aí E acho que agora Que ele vai pegar Tipo Falta dois rounds Pra ele ganhar Ganhado com seis E arrolou sete rounds Ali da partida Tá muito perto Nossa Ainda bem que ele tá De fleck de act Velho Nossa Se ele não tá De fleck de act Aí agora Era Até eu peguei um susto Aqui com essa granada Tá ligado Eu não jogo de fleck de act Nesse jogo Então Eu teria já ido de base Aí nessa Falta Não foi esse round Último round Caraca Duas kills Pra ele pegar No último round Ainda foi Mano Na sofrência Porque se ele Se os caras Matam muito Aí Ele não pega Então tipo Mano Ele tem que ser Muito rápido Pra pegar Essas duas kills Senão ele vai ter que dar Muita sorte De durar um outro round Ainda O outro time Também não é Essas coisas Então mano Ele tem que Partir pra cima Agora né Partir pra dentro Pra ver se é agora Que vai rolar Aí é o spot bom Mano Sempre a galera Dá a cara aí Quando eu tava jogando Com o competitivo Lá No campeonato Que teve do Copa Lobina Fiz esse play aí Deu certo E foi o que ele fez Aí também ó Fez a play por aqui Garantiu as 3 kills No flunk dos caras E pegou a bomba No localizar destruir O primeiro do mundo Já teve outros caras Que fizeram também Se eu não me engano O Freezears fez E eu tava Depois que recomendou Esse vídeo Eu dei uma pesquisada Pra ver se realmente O dele era o primeiro E eu achei mais 3 vídeos Teve um até que o Swag Ele reagiu também E aí teve o do Freezears Que é um outro youtuber Muito famoso aí Gringo Mas o do Boeke e Piz Aí foi o primeiro E é insano galera Ele ficou 32 barra 0 Nuclear No Search Destroy Localizar destruir É insanidade Manos Então já deixa o likezão aí Deixa aí nos comentários Vocês gostariam Que eu fizesse react De conteúdos assim Porque tipo Eu não jogo Localizar destruir É um conteúdo Que muita gente pede Mas eu não sou muito Fã do modo Porém tem vários caras Insanos Que eles são Only localizar destruir Assim como os sniper Vocês gostariam De ver conteúdo Desses caras Aqui no canal Deixa aí nos comentários Se inscreve aí Se for novo Deixa o like E é isso Manos Valeu Falou E até o próximo vídeo